O Tribunal Superior Eleitoral suspendeu a emancipação e criação do município de Boa Esperança do Norte. Com a decisão, também foi cancelada a eleição municipal que seria realizada no mês de novembro. A emancipação do distrito foi autorizada no dia 9 de junho pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Os membros do TRE também determinaram a realização de eleições para a escolha dos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador do novo município. A decisão proferida pelo TSE suspende os efeitos da lei e restitui os eleitores aos municípios de Novo Biratã e Sorriso. A criação do município foi feita a partir da destituição de Sorriso, no caso 20%, e Novo Biratã, 80%. Consta também no processo que cerca de 56% dos eleitores já haviam transferido seus títulos para o novo município de Boa Esperança do Norte. Inclusive já haviam feito até a biometria. Mesmo assim, o ministro Luiz Fachin suspendeu a criação com a justificativa de que ela é inconstitucional. Outra justificativa acatada é que com o desmembramento dos municípios, Novo Biratã passaria a contar com menos de 4 mil habitantes, o que não pode acontecer. Nesta manhã eu conversei com o Caleb, que é representante de Boa Esperança do Norte, e ele disse que Boa Esperança deve recorrer da decisão. Porém, com o prazo apertado para o início dos trabalhos dos candidatos para as eleições de 2020, é pouco provável que neste ano aconteçam as eleições em Boa Esperança.